Fala meu povo galerístico, ó, é tarde já, né, mas tudo bem, é tarde, é cedo, é mais ou menos, então não tem problema. Hoje dia 19 de junho, tô olhando porque tem um papel aqui, eu não vou mostrar pra vocês, mas tem um papel, eu não vou ter que tirar esse papel daqui que não vai dar certo, de novo não vai dar certo, eu tenho um negócio aqui que tá segurando, mas ele não sabe segurar direito, o negócio não sabe segurar o papel, então vamos lá. Tá, hoje dia 19 de junho, hoje é o dia 170, é, como é que é, centésimo, é 170, é o dia 170, vocês dizem como é que é, e falta 195 dias para acabar o ano. É, falta 195 dias para acabar o ano, 19 de junho, hoje dia do migrante, dia do migrante e dia do cinema brasileiro, né, dia do cinema brasileiro. Vamos aqui, eu escrevi um texto aqui, um testico, ó, o texto do cinema brasileiro, ah, hoje dá pra ver, o negócio tá lá longe, vocês vão ver que o negócio tá coisadíssimo. Ó, o dia do cinema brasileiro é comemorado anualmente, dia 19 de junho, e homenageia a sétima arte produzida no Brasil, tá, o cinema feito aqui no Brasil, que é meio coisado, já foi mais coisado ainda, mas ainda tá coisado, tá. Essa data é comemorada em 19 de junho, porque homenageia o dia em que o Ítalo brasileiro, cadê o nome do cara, Ítalo brasileiro Afonso Segreto, é Segredo, é Segredo, Segredo, Segreto, é, o primeiro cinegrafista e diretor do país registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro em 1898, faz tempo, eu não sei, já tinha máquina nesse tempo? É, já tinha celular, assim, pra ele coisar, fazer uma selfie, né, fazer um, é, fazer uma panorâmica da Baía de Guanabara. O Afonso Segredo fez as imagens da entrada da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro a bordo do navio francês Brésil, é Brésil que fala, Brésil, aqui tá escrito Brésil, mas eu acho que é Brésil que fala. A primeira filmagem em território nacional foi, se você procurar aí na internet, você vai encontrar, ai, nada a ver, é um, tipo, só quando você liga a câmera, quando você vai tirar uma foto, você não sabe que tá filmando, você tá tirando foto e filma aquele pedacinho e já arregaça, é isso daí. É, o negócio, a filmagem dele foi, meu amigo, a filmagem dele foi rabiscadíssima, foi, coisado, mas tudo bem, aí eu perdi aqui o negócio. É, tá, ó, algumas pessoas preferem celebrar a data em 5 de novembro para relembrar o aniversário da primeira exibição pública no país. O primeiro, ui, negada, vamos ver o filme do Shrek, é, eles queriam ver o Shrek, aí eles foram lá e viram, e é o primeiro coisa, então, tem, esse, esse, esse fato aconteceu dia 5 de novembro, mas, essas imagens dele, que, então, eles consideram como a primeira coisa para o cinema brasileiro, foi feito no dia 19 de junho de 1898. E tem uma curiosidade aqui, ó, em 1900, falando do cinema brasileiro, tá, coisa pouca, se você quiser, depois você pesquisa, tem mais coisa, tem muito mais, é, é muito mais rico a história de todas as, todas as coisas que a gente fala aqui todos os dias, mas, é, não é só dar umas dicas, tipo, ó, hoje é aniversário de fulano, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, é o dia tal, é o dia não sei o que, mas, se a gente fosse dar mais informação aos vídeos, ia ficar grande demais e ia ficar meio sem graça, é. Então, a gente fala só mais ou menos algumas das coisas, vocês ficam sabendo, quem sabe, depois vocês decoram, então, o ano que vem, você vai ver, no dia 19 de junho, você vai ver esse vídeo, você vai lembrar dessas coisas e tá, beleza. Em 1941, surgiu a Atlântida, famosa produtora de chanchadas, que marcaram época revelando cineastas, como Carlos Manga, por exemplo. Na chanchada, a gente teve o Oscarito, era mais humorístico, né, o Oscarito, o Anquito, o Grande Otelo, e teve um monte de coisa aí, é, de, foi bastante comediado, negócio de carnaval, de música, essas coisas. E aí, se eu for pesquisar essa chanchada aí, tem uns negócios muito da hora. E no fim da década de 40, foi a vez do estúdio Vera Cruz, né, Vera Cruz, é um nome coisado, hein, é, no estilo Hollywood, a produzir filmes no estilo Hollywood aqui em Brasil. Em 1952, o filme O Cangaceiro foi rodado por Lima Barreto, e se vocês não sabiam, vocês fiquem sabendo que ele conseguiu entrar no circuito internacional e foi premiado no Festival de Cannes, e ganhou o prêmio em 1953. Pra vocês verem que o cinema brasileiro não é qualquer cocôzinho, é pinico cheio da hora. E também tem uns aniversários aqui, ó, hoje é aniversário do Chico Buarque de Holanda. Ó, Chico Buarque, Chico no último, ó, Chico, 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 ah, coisado. O ator Daniel de Oliveira e as atrizes Stephanie Brito e Kathleen Turner. Como é que é o nome do filme da Kathleen Turner que eu acho legal? É Em Busca de uma Esmeralda? Eu acho que é Em Busca de uma Esmeralda, Kathleen Turner e Michael Douglas. Se eu não estiver enganado, depois você pesquise aí. A única pessoa que acertou o negócio do Waterloo que eu perguntei no outro vídeo foi o dono do canal. Se vocês não sabem quem é ainda, vocês vêem nos comentários do vídeo de ontem, hein. Eu vou deixar ele aqui no final, tá? Quem mais? A Letícia Spiller, a cantora Paula Abdu. A Paula Abdu era bonita, agora não tá meio rabiscada, tá meio coisada, tá meio quebradinha. Tá quebradíssima a Paula Abdu, mas tudo bem. O cantor Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. E o Diego Hipólito também faz aniversário hoje, dia 19 de junho. O YouTube, até então, era só em inglês. E a partir de 2007, 2007, no dia 19 de junho de 2007, ele ganhou outras línguas. Não tenho aqui os dados de quais as outras línguas das quais o YouTube começou a utilizar a partir do dia 19 de junho de 2007. Mas, nesse dia ele começou a usar, saiu só do inglês e partiu. Tipo, certeza que é russo, esses negócios aí, Suahili, saiu pra essas bandas aí, espanhol, mas ninguém me ama isso. E o então príncipe das Astúrias, Felipe de Borbom, é proclamado rei da Espanha, reinando como Felipe VI. Não deu tempo de eu ver se ele ainda tá vivo, se ele já foi o Beleléu, se ele tá quebrado, se ele tá inteiro, se ele tá online, se já cortaram a internet dele. Essas coisas aí não deu tempo de eu ver ainda. E hoje é dia de São Romualdo, Santa Júlia Falconieri e Santos Gervásio e Protasso e Santa Ema de Gurk. Esses são os dias comemorados no dia 19 de junho. Já falei pra você no começo do vídeo. Hoje é o dia de número 170 do ano. Faltam 195 dias pra acabar o ano, certo? E eu quero pedir engrandecidamente pra vocês que não saiam do canal, vejam os vídeos que vai ficar aqui em volta. Não vai ficar agora, vai ficar depois. Então vocês veem os vídeos. E se você achou esse vídeo interessante, com alguma coisa que não é falando aqui, você compartilha com seus amigos, tá? Mas antes você deixa um like e deixa um comentário. E digita lá youtube.com.br waterloo pra ver que canal que vai aparecer. E o canal que vai aparecer, você escreve aqui no nosso comentário. E agradecer o pessoal do canal Explodindo a Vaca que fez uma paródia. Vai lá no canal do Explodindo a Vaca. Eu não vou deixar o link aqui que fica muito fácil pra vocês. Vocês vão lá no canal e veem a paródia que eles fizeram daquela música. Papai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem. Aí você vai ver que ficou muito legal a paródia dos caras do Explodindo a Vaca. Eu vou guardar aqui esse papel, vou apagar as luzes e vou dormir. Porque... vou dormir não, né? É, eu vou dormir porque já é... que hora que é? Eu nem sei que hora que é. O jogo do Brasil acabou agora. Perdeu de... perdeu não. Empatou 2 a 0. Empatou 0 a 0 com a Venezuela. Fez uns gols lá, o juiz anulou. Fez dois gols, mas não valeu. Ok, ok, ok.